Deixa eu te levar Que eu tô também Basta o desejo Comigo E não há nada a te preocupar Basta o desejo na mente Levar é fácil Vai fechando os olhos Eu já lembro o que você vê Tá muito difícil ser alguém Mas eu não acredito Parece que eu tô nem aí Deixa eu te levar Que eu tô também Basta o desejo Basta o desejo Comigo E não há nada a te preocupar Basta o desejo Basta o desejo Na mente Basta o desejo Na mente É a vida É a vida É a vida É a vida É a vida